Fala galera, aqui quem? Falou vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, ontem a Epic Games fez um anúncio muito, muito interessante A respeito do novo evento que vai rolar aí no Fortnite Battle Royale E olhem só o anúncio que eles fizeram ontem durante o The Game Awards Ficou muito bacana, manos, esse trailerzinho, vou dizer assim, que eles fizeram né E para quem não entendeu, é o seguinte Basicamente, bobinas traiçoeiras foi substituído aí pelo The Block, tá ligado? Que traduzindo seria o bairro E como isso vai funcionar? Bom, basicamente ontem foi lançado o modo criativo Onde você pode fazer o que você quiser no mapa, tá ligado? Construir cidade, construir qualquer tipo de coisa Então esse bloco ali no lugar de bobinas Vai funcionar mais ou menos como um hospedeiro aí né, das criações da comunidade Ou seja, você vai no modo criativo Vai criar uma cidade né, conforme as especificações que eu já vou falar daqui a pouco E se a Epic Games gostar muito da sua ideia Essa sua cidade vai ser colocada oficialmente no mapa do Fortnite Battle Royale Eu achei isso muito interessante E provavelmente não vai ficar só uma cidade ao longo da temporada inteira É possível que a cada uma ou duas semanas esse local vai ser trocado, tá ligado? Ou seja, a cada duas semanas, bobinas né, que não é mais bobinas Vai ficar sendo modificado por uma cidade criada pelo pessoal da comunidade Eu achei isso sensacional Foi uma forma de divulgação do modo criativo muito bacana E pra quem não entendeu muito bem, eu vou explicar melhor agora Porque eles escreveram o seguinte lá no site da Epic Games O bairro Chegou ao ar de começar a hashtag FortniteBlockPardy As ilhas mais empolgantes e inovadoras construídas no modo criativo Ficarão em destaque no bairro, no mapa do Battle Royale E aí, você consegue criar algo para inspirar o mundo todo? Você se tornará uma celebridade do Fortnite? O bairro é um novo recurso que será melhorado ao longo do tempo Relate qualquer problema técnico que você encontrar que iremos consertar Para facilitar esse começo, daremos algumas instruções que facilitarão o processo de envio O que queremos? Uma área plana da sua ilha com tamanho de 25 por 25 quadrados É muito importante que suas criações se encaixem direito no bairro, ok? Então, mano, tome cuidado com isso A cidade que você construir, ou local que você vai criar Tem que ter esse tamanho de 25 por 25 quadrados, ok? Tente manter a memória usada abaixo de 50 mil Para quem não sabe o que é memória usada, lá no modo criativo Tem uma barrinha embaixo escrito memória que você está utilizando, tá ligado? Mas até 50 mil dá para você criar muitas coisas aí Nesse espaço de 25 por 25 quadrados Eficiência e criatividade andam lado a lado A Epic irá escolher onde baús, saques de chão e veículos serão gerados Não precisa incluí-los no seu mapa Então você apenas vai ter que criar o espaço, tá ligado? As casas, os prédios Nesse espaço aí de 25 por 25, bem importante esse detalhe Moleza, né? Além dos requisitos acima As criações precisam respeitar o nosso código de conduta do modo criativo Compartilhe suas criações com seus amigos E nas redes sociais usando a hashtag Hashtag FortniteBlockPaird Ficaremos de olho nas redes sociais em busca de candidatos A festa do bairro começa agora Construa já Ou seja, mano Você já pode começar a criar essa sua minicidade agora, tá ligado? É só você entrar no modo criativo Respeitar as especificações que eles colocaram, né? No máximo 50 mil de memória usada E também o tamanho de 25 por 25 quadrados Para, digamos que, caber, né? Nesse bairro todo Eu sei que a galera é muito criativa e vão criar muitas cidades e locais bem interessantes E você pode postar em qualquer rede social usando a hashtag FortniteBlockPaird Assim você vai estar já concorrendo aí nesse concurso do bairro E vai saber se sua cidade não vai estar aí no jogo, né? Durante um tempo Eles não falaram em quanto tempo irão mudar, né? A cidade que será colocada nesse bairro Eu acho que a cada uma ou duas semanas a cidade será modificada, sabe? Então, durante duas semanas vai ficar uma cidade construída por usuário Depois outra cidade, tá ligado? Assim vai modificando conforme a temporada vai passando O que é um ponto negativo e um ponto positivo O ponto positivo é que a comunidade vai criar muitas cidades bacanas Vai interagir com a galera da Epic, né? Vai ser uma parada muito legal E isso é super da hora, né? Mas Bobinas Trechoeiras, né? Foi removido um local que eu gostava particularmente Mas esse evento do bairro eu achei muito mais interessante com certeza E bom, outra coisa que o pessoal tá comentando É pra eu falar das skins que serão lançadas nessa sétima temporada E ontem teve atualização aí da nova temporada E algumas skins já foram descobertas Mas a Epic Games está investindo muito contra vazamentos de itens no jogo Então poucas skins foram vazadas ontem no lançamento da temporada, tá? Uma das skins se chama Wing Chip, Wing Type, sei lá como é que se fala É uma skin feminina da categoria rara Ou seja, vai custar 1.200 V-Bucks aí na loja do jogo E a versão masculina se chama Cloud Breaker Que também é da categoria rara Ou seja, também vai custar 1.200 V-Bucks E a última skin encontrada se chama Waypoint Que também é da categoria rara E é uma skin feminina bem bonita essa skin E bom, basicamente foram só 3 skins encontradas Mas também 3 emotes e danças foram encontrados Um deles se chama Cat Flip Que é esse aí Uma dança rara se chama Backstroke Que é essa aí E a última dança barra gesto encontrado também É da categoria rara e se chama Cold Ladies E outras 4 skins foram encontradas nos arquivos do jogo Porém somente o nome das skins E se ela é feminina ou masculina A raridade e a imagem das skins não foi vazada Ou seja, Epic Games realmente tem investido bastante Contra esses vazamentos Uma das skins se chama Raven Winter Que é masculina A outra Red Knight Winter Que é feminina Cup de Winter masculina E Match masculina E manos, eu não sei se vocês perceberam Mas ontem no vídeo eu falei Que tem 3 estátuas de gelo De 3 skins Do Corvo Da Cavaleira Rubra E do Anjo E olhem só manos Tem 3 skins aí nos arquivos Que é do Anjo De Inverno Da Cavaleira Rubra De Inverno E do Corvo De Inverno Então é possível que a versão de gelo Dessas 3 skins Serão lançadas aí no Fortnite Battle Royale Mas somente o nome delas Foi encontrado nos arquivos do jogo E pode ser que elas realmente não sejam lançadas Mas é bom ficar de olho E falando agora das skins de Natal Manos, muita gente está comentando E galera, é muito possível Que todas as skins de Natal do ano passado Retornem ao Natal desse ano Por que eu estou falando isso? Porque todas elas apareceram no trailer da temporada 7 Não sei se vocês lembram Mas no trailer da temporada 6 Apareceu o Caveirão E ele retornou à loja do jogo No Halloween desse ano No começo do trailer mostra a skin do Atiranoses Bem felizão ali correndo pela casa Aí numa hora ele tira alguns biscoitos Fazendo referência As skins de biscoitos lançadas no ano passado Tanto a mulherzinha quanto o homem E quando o Iceberg está colidindo Mostra as outras 4 skins de Natal Que foram lançadas no ano passado Então todas elas apareceram no trailer Além disso Algumas delas também aparecem No passe de batalha dessa temporada Principalmente As skins de biscoito Aparecem muito no passe de batalha Tanto em telas de carregamento Quanto em emoticon Quanto também em ícone de estandarte E o Atiranoses também aparece Em uma tela de carregamento Ou seja A minha teoria É que já está quase certo Que o Atiranoses E as skins de biscoito Irão retornar na loja De itens nesse ano As outras 4 skins Que apareceram no trailer Eu também acho que irão voltar Mas elas somente aparecem no trailer Não aparecem no passe de batalha Mas mesmo assim No trailer já é uma ótima dica Que elas irão voltar nesse ano Então se você gosta das skins de natal Que foram lançadas no ano passado Pode ficar muito feliz Porque é bem possível Que elas retornem nesse ano também A minha skin de natal preferida É a Nog Ops Aquela mulherzinha Que é incomum Custa apenas 800 V-Bucks Eu acho ela muito top E eu mal vejo a hora De comprar ela Se ela realmente voltar No natal desse ano E provavelmente Outras skins de natal Também serão lançadas Aí né Eu já vou dar uma poupada Nos meus V-Bucks Porque eu adoro skins natalinas Comente aí embaixo Se você também gosta Dessas skins de natal E outra skin Que é possível Que seja lançada No natal desse ano É as skins de boneco de neve Durante o trailer Aparecem bonecos de neve Ali em cima do iceberg Do lado daquela skin Do passe de batalha E um spray Do boneco de neve Também aparece no passe de batalha E vocês estão ligados Que os sprays Geralmente mostram Uma skin que aparece Durante a temporada né Então se você adora Bonecos de neve Fique aí preparado Porque é bem possível Que uma skin de boneco de neve Seja lançada aí Nesse ano Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Falei para vocês A respeito desse evento Do bairro Que vai rolar aí Envolvendo Battle Royale E também O modo criativo Que eu achei muito bacana E também mostrei As skins que foram vazadas E outras skins Que podem aparecer Ao longo dessa temporada Skins de natal né Que apareceram No trailer aí Da temporada 7 Deixa o seu like Se você gostou do vídeo E se você está muito ansioso Para o lançamento Das skins de natal aí Ainda nesse mês No Fortnite Battle Royale E mande esse vídeo Para seu amigo também Que adora o natal Para ele ficar sabendo Que as skins de natal Do ano passado É bem possível Que retornem nesse ano E outras skins também Serão lançadas Ainda nesse mês né Com tema de natal Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou See you Fui